A Justiça do Trabalho condenou uma casa noturna de Curitiba a pagar a indenização aos pais de um garçom morto em tiroteio durante o expediente. O Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba condenou a empresa ao pagamento de 50 mil reais por dano moral aos pais da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu depois de uma discussão entre o segurança e um cliente na entrada da casa noturna em que o garçom trabalhava. Após a discussão, o cliente foi embora do local, mas retornou uma hora depois disparando sete tiros. Três deles atingiram o garçom que morreu ao chegar no hospital. Os pais do empregado então entraram na Justiça pedindo indenização por dano moral. A empresa recorreu à primeira turma do TST contra a decisão do regional. Alegou que o cliente efetuou os tiros do lado de fora e por isso não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido. Mas os ministros mantiveram o mesmo entendimento do TRT e a empresa então recorreu à Seção 1 de Decídios Individuais do TST. O relator do caso, o ministro Augusto César Leite de Carvalho, manteve a decisão. Para o ministro, a defesa do estabelecimento não conseguiu apontar divergência específica nas decisões trazidas na tentativa de obter o conhecimento do recurso, conforme estabelece a súmula 296 do TST, que diz A divergência jurisprudencial, ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso, deve ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.